Olá, meus amigos! Bem-vindos à minha aula! Vamos relembrar o que a gente estudou na aula passada? A gente estudou sobre os pronomes pessoais em inglês, que eu chamo de Personal Pronoun. Personal Pronouns são necessários para substituir o nome de alguém em uma frase ou um sujeito, ok? Nome ou sujeito você vai substituir pelos pronomes. Quais são eles? Eu, I, You, Você, He, Ele, She, Ela, It, Ele ou Ela como pronome neutro, We, Nós, You, Vocês, They, Eles ou Elas, tudo bem? Lembrando que esse They pode ser usado tanto para Ele ou Ela como ser humano ou They como eles, no sentido de pronome neutro, seja animal, objeto ou informação, ok? Na aula de hoje, a gente vai aprender como se soletra em inglês. É uma das partes mais difíceis, porque o alfabeto em inglês é um pouco diferente do inglês em relação à pronúncia, ok? Por exemplo, o A não é A em inglês, é A. A letra B não é B em inglês, é B. Mas, antes de começar, vou dizer o porquê da importância de soletrar em inglês. Toda vez que você estiver trocando informação pelo telefone ou a pessoa não entenda seu nome, geralmente porque tem duas vogais ou termina com uma consoante, é um pouco complicado de tentar entender. Então, é por isso a necessidade de se soletrar em inglês. Soletrar em inglês é spell, to spell. Repita comigo, to spell. Very good. Soletrando é spelling, spelling. Então, vamos soletrar. Em inglês, temos a letra A, que é A. A. Repita comigo, A. Depois, temos B. 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 C. 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 D. 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 A letra E, se fala I. 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 F. 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 D. 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 Não é D, e sim D. Agora, uma das letras que mais confunde as pessoas, que é a letra H. Em inglês, H é age. 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 Repita comigo. Age. Very good. Depois da letra H. I. I. A letra I, se fala I. I. Lembra do eu em inglês? É I. I am Luan. Eu sou Luan. Pois é. Lembra que eu disse que você nunca vai encontrar como letra minúscula? Você só vai encontrar como letra minúscula quando não estiver em relação a eu em inglês. Por isso que não pode falar eu em inglês como letra minúscula, e sim como I em letra maiúscula. Mas a letra I, em inglês, se fala I. I. Ok. Repita comigo. I. Very good. Depois temos J. 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 K. K. L. L. Depois de L, temos M. M. Repita. M. Very good. N. 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 O. 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 P. 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 Very nice. Mais uma letra que também confunde muitas pessoas. Q. 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 Ok? Depois temos o R. 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 S. 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 T. 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 U. 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 V. 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 W. Quase no português. W. W. X. 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 Mais uma letra que confunde muitas pessoas. Y. 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 É só lembrar do que mineiro fala. Y. Mineiro fala inglês e nem imaginava. Y. E depois temos a letra Z. Que no inglês americano eu falo Z. E no inglês britânico eu falo Z. Você pode falar Z ou Z. Ok? Então, vamos recapitular cada um deles? Repita comigo. A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. W. X. Y. Z. Very good. Então, como você soletraria o seu nome? Eu vou soletrar o meu. Very simple. Muito simples. L. U. A. N. L. U. A. N. L. U. A. N. As vogais em inglês tem o som como se fossem duas vogais no português. Por exemplo, a letra A eu falo EI. A letra E eu falo I. A letra I em inglês eu falo I. A letra O eu falo OU. E a letra U eu falo U. Então, as vogais em inglês são A, E, I, O, U. É por isso que às vezes também confundem nós brasileiros porque a fonética não bate. Alright? Então, vamos lá. Meu nome é L-U-A-N. Vamos soletrar Marcos em inglês. Marcos. Marcos. M-A-R-C-O-S. M-A-R-C-O-S. Vamos soletrar Ana. A-N-A. A-N-A. Vamos soletrar Rodrigo. R-O-D-R-I-G-O. R-O-D-R-I-G-O. Rodrigo. Ok? É dessa maneira que se faz o spelling, que é soletrar em inglês. Agora eu vou pedir para que você soletre o seu primeiro nome. Vamos lá. Pode dar um pause e eu quero que você soletre. Very nice. Agora eu quero que você soletre o nome bem simples. Schwarzenegger. Nem eu sei que nome é esse. Tem mais letras no nome desse cara do que o alfabeto em português mesmo. Então, toda vez que você estiver se letrando em inglês, e se tiver duas vogais, se tiver duas consoantes? Ao invés de você repetir a vogal e a consoante, você vai falar double. Double. Double é para você repetir. Por exemplo, Alan tem dois L's. A-L-L-A-N. A-L-L-A-N. Ok? Então, é dessa maneira que eu uso o alfabeto em inglês. Ele não é difícil. Você só precisa praticar. Lembrando que as três letras mais difíceis são o H, age, a letra Q, que é Q, e a letra Y, que é Y. Age, Q, Y. Com isso, você pode soletrar o seu primeiro nome, seu nome do meio, seu sobrenome, seu nome da família. Sem problema nenhum. Apenas obedecendo essa regra da pronúncia. Alright? Na nossa próxima aula, a gente vai estudar sobre os números em inglês. É muito importante que você acompanhe e faça anotações, porque eu também vou passar uns exercícios para você praticar. Ok? Obrigado por assistir. E é isso para hoje. Tchau. Até mais.